Sagitário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, o seu otimismo crescente faz você olhar o lado positivo, festas estão no horizonte, você deve se certificar de que não está sendo muito duro consigo mesmo, você está cavando muito profundo em suas reservas, humor, sua atitude para com a vida irá ajudá-lo a se dar melhor com os outros e haverá bom humor em todos os lugares, amor, você tem o potencial para estabelecer um vínculo que vai resistir ao tempo, o conselho de um amigo vai se concretizar hoje, não hesite em mudar de rumo para atingir seu objetivo, dinheiro, Esta é uma boa hora para embarcar em novos projetos, mas certifique-se de cumprir os prazos, especialmente no aspecto imobiliário, trabalho, hoje é o dia perfeito para refazer seus passos e reavaliar as coisas, preste atenção nos detalhes no seu trabalho, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.